Lois Belafre, pra você ficar linda, pra você ficar lindão também, tem roupa pra todo mundo, o calor tá pegando o dia, a gente vai começar falando de camisa com manguinha linda, né? Camisa com manga japonesa, a nova coleção que acabou de chegar na Lois Belafre, são várias opções pra você que gosta de bom gosto, um algodão 100% e bem fresquinha. Verdade. Uma mais linda que a outra. Essa que você tá vendo aí é uma manga japonesa verdinha, lindíssima, depois nós temos a próxima que é a rosa, nós temos a branca, tem várias opções em florido, bolinha, xadrez, Então, manga japonesa, nós temos muitas opções pra você escolher, com chartinho, com uma bermudinha, com calça, alfaiataria, o que você queira, mas tem o que é mais lindo, que eu adoro, chemise. Adoro também, é fresquinho, hein, Gi? Fresquinho. Várias opções de tecido, né? Esse aqui, por exemplo, é um cetim. Esse é um cetim. Com manga maiorzinha. Com manga, uma manga mais compridinha, um 3 quarto, veste super bem esse vestido. Nós temos outra, olha que linda, olha, é muita opção pra você escolher. Esse é um viscose de algodão, uma manguinha mais curta, ela tem um detalhinho na manga também, fica um mimo pra você escolher. Gi, a gente tava falando de manga japonesa, aí a gente tem também a manga japonesa. Ah, eu adoro. Veja que mimo. Olha o tecido, olha o toque, Gi. É muito gostoso, é muito verão pra você ficar chique nesse verão, moderna, jovem. São várias opções, uma mais linda que a outra. Venha correndo provar o seu, porque quer qualidade, bom gosto e preço, tem que ser na Lois Belafs Camisaria pra você. Com certeza, e não esquece que aqui você tem tudo também na moda masculina, pra você ficar super bem vestido também, tá? Passa o endereço pra gente. Doutor João Conceição, 974 e o telefone é 3422-8071. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá.